O IBGE divulgou pesquisa que aponta que o Piauí atingiu a maior taxa de desemprego desde 2012, mas o índice ainda é o menor do Nordeste. Jonathan está desempregado há três anos. Conseguir um trabalho neste momento seria muito importante para ele entrar em uma faculdade. Para eu poder ver o que eu posso fazer com aluguel, conta, para pagar. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE, divulgou nesta semana que o Piauí atingiu no primeiro trimestre deste ano uma taxa de desocupação de 14,5%, o maior índice registrado desde 2012. A pesquisa mostra ainda que entre o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, diminuiu em 17,2% a quantidade de pessoas ocupadas como empregadores no Piauí. Isso representa 7 mil pessoas a menos. Foi uma queda de 34% em um ano, enquanto no Brasil essa queda foi de apenas 14%. Percebemos que houve uma queda expressiva de quase um quarto dos trabalhadores do comércio piauiense que perdeu o emprego. Isso em números das cerca de 70 mil trabalhadores. A pesquisa também mostrou dados das pessoas que deixaram de procurar emprego. Houve um aumento comparando o primeiro trimestre deste ano com o último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 27,4%. No Piauí houve um acréscimo de cerca de 50 mil pessoas nessa condição entre o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, passando de 182 mil pessoas para mais de 231. Esses 14,8 milhões de pessoas, 5,9 milhões, que dá 40% dos 14 milhões, eles não querem mais procurar emprego. Desistiram de procurar emprego. Por quê? Já caminharam tanto, já bateram tanta perna em busca de uma empresa para trabalhar e só receberam não. Então, eles estão descrentes na economia, estão descrentes na oferta de trabalho. Isso é mais sério ainda. Porque difícil já não ter um emprego e pior ainda é você não ter mais expectativa de que vai conseguir um emprego. Vale lembrar que são consideradas desocupadas as pessoas com 14 anos ou mais que estavam sem trabalho e procurando uma ocupação. Jonathan, mostrado no começo da reportagem, segue confiante. Esperava que acabe tudo, né, mais rápido possível, para ver se melhore para todo mundo. Não só para mim, acredito que não só eu estou passando por essa dificuldade.